O Arrependimento O Arrependimento O Filho muda de ideia e vai Ou seja, o Filho se arrependeu da resposta que deu E depois, certamente com a sua atitude de arrependimento Ele alegrou bastante o coração de seu Pai Por aí nós já podemos perceber quão bonito é o arrependimento Quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez Quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente falou De alguma expressão que a gente utilizou com alguém da nossa família Que não foi tão legal e causou ofensa e mágoa Quando a gente se arrepende, certamente a felicidade acontece É muito gostoso esse tipo de felicidade Porque é uma felicidade sincera e verdadeira Eu novamente convido você, meu irmão e minha irmã A pensar na alegria deste pai Que inicialmente escutou um não, eu não vou Mas depois ficou sabendo que o filho foi trabalhar para ele É isso que nós devemos fazer Nós devemos, sempre que for preciso Nos arrependermos das coisas erradas que nós fazemos Principalmente dentro da nossa família Se eu fui grosseiro com o meu pai e com a minha mãe Que eu me arrependa e que eu vá pedir perdão Se os meus pais foram mal educados e de repente bravos demais comigo Se passaram dos limites, como se diz por aí Que não tenham vergonha e que converse com os filhos E que juntos todos se arrependam E o perdão e a alegria aconteça no meio da família Uma família que permanece nesse arrependimento Quando faz alguma coisa errada É uma família que vive feliz É uma família que não tem medo de errar Porque sabe que tem a capacidade de se arrepender Para perdoar e prosseguir aí o seu caminho E então a gente pode estar pensando assim Como é que eu consigo este dom do arrependimento? Nós conseguimos aprender este dom do arrependimento Utilizando a leitura da carta de São Paulo aos filipenses Na carta onde lá no capítulo 2, versículo 5 São Paulo fala o seguinte Vocês devem ter os mesmos sentimentos de Cristo Olha que coisa bonita e ao mesmo tempo bastante exigente Que São Paulo nos ensina Ter os mesmos sentimentos de Cristo Ou seja, sentimento de Cristo, meu irmão, minha irmã Não tem espaço para nada ruim Não tem espaço para tragédia Não tem espaço para falta de amor Ou seja, é amor transbordando o tempo todo Ou seja, quando a gente traz para nós o sentimento de cristão A gente consegue ter os mesmos sentimentos de Cristo E consequentemente o arrependimento Diante os nossos erros dentro da nossa casa Portanto, filhos, filhas Não tenham vergonha de se arrependerem De modo algum, se erraram, peçam perdão aos pais Pais, não tenham vergonha também do arrependimento Se exageraram Conversem com os filhos Claro, sem perderem a autoridade Dentro de casa, quem manda nos filhos São vocês Mas, pé no freio Porque às vezes a gente exagera por aí E acontecendo o arrependimento A vida vai se tornar feliz E a gente quer bastante ver E ter uma família feliz Eu espero que vocês tenham entendido Da importância do arrependimento E que a partir de agora Se ainda não sabiam Comecem a ter dentro de casa Os mesmos sentimentos de Jesus Porque assim A família vai pra frente E tudo vai dar certo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos o Deus Todo-Misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Até o próximo encontro Fiquem todos com Deus E fiquem todos em paz